Com tanto personagem disponível pra jogar, é óbvio que a gente sabe que alguns deles acabam ficando mais quebradinho, mais roubadinho, vamos dizer dessa forma E por isso, eu vou fazer essa lista aqui, pra gente poder descobrir real, pelo menos na minha visão, lembrando Minha visão do jogo, você pode ter uma visão diferente De quais personagens eu acho que está um pouco além do que era necessário Ou que tá no grau ali pra, sabe, ficar ali bom pra você upar numa ranqueada e carregar seu time Então, bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Overwatch 2 Aqui no nosso ninho, deixe seu like, se inscreva nesse humilde canal e compartilhe com seus amigos Comenta aqui embaixo qual que é a sua lista de personagens quebrados que você gostaria de um nerf Ou de algum personagem que você acha que tá atrapalhando demais o jogo Porque eu sei que você sempre tem aquele personagem que é o seu calcanhar de Aquiles Se é que alguém pegou essa referência Mas vamos lá, eu vou começar com a Rainha Junker Que é um personagem bem poderoso E ela tá muito bem atualmente Eu acredito que ela é uma dos tanques mais eficientes do jogo E força o time adversário a ter que fazer alguns picos pra counterar ela Mas lembrando que a gente sempre tem uma Kirikozinho que tá também Eu já vou falar da Kiriko Mas ela tem resposta Então, as habilidades da Rainha são fortes E a gente sabe o porquê, né? O grito dela Que além de dar um burst de velocidade Aumenta a vida da galera Então, é uma habilidade forte Apesar do seu tempo de recarga Dá tempo de você engajar se você usar certo no momento certo, né? Não é pra você, tipo, usar e depois ir Geralmente você já vai tá lá na treta E aí você vai utilizar A gente sabe também que o seu machadão aqui Pega numa galera boa, né? E a faca, pra quem já manja de jogar com ela Se não for um personagem que você queira puxar perto de você Você pode tacar ela além E pegar na galera toda de uma vez Lembrando que isso é acumulativo Então se tiver, tipo, três aqui E você quiser tacar pra não pegar no primeiro Você pula, taca atrás E aí você puxa ela e vai pegar na galera Isso é até uma dica que eu deixei pra quem gosta de jogar de Rainha E não tinha parado pra pensar nisso Porque muita gente deixa passar E ainda temos a arma dela, né? Que se a gente atirar de longe O tiro abre muito, né? Não sei se vocês já pararam pra testar Mas abre bastante Porque é como se fosse uma 12 E quando a gente se aproxima O dano fica mais concentrado E aí, olha só A gente consegue praticamente matar aí Vários dos danos E vários suportes Então a Rainha, cara Pode ir sem medo Lembrando que a ult dela ainda é extremamente poderosa É uma opção extremamente válida E não tem erro de jogar com a Rainha nesse momento Claro que você tem que tomar cuidado aí Com algumas coisas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo ainda A Ramatra Ele tá num ótimo momento Dá pra você jogar tranquilamente com ele Principalmente por causa do seu Shift Com o botão direito Que, cara É uma queda de dano absurda Lembrando aí que ele tem Olha a quantidade de armadura que ele tem Se eu não me engano Ele tem 300 de armadura Ou 350 de armadura Minha memória agora não tá muito boa A pressão da armadura dele não Mas eu acho que é alguma coisa assim E isso é muita armadura Lembrando que A armadura foi modificada recentemente O dano que impacta em cima da armadura E a versatilidade dele De poder ajudar o time A sitiar uma área Colocar uma barreira Pra anular rapidamente Uma quantidade grande de dano E isso acontece bastante no Overwatch Além de poder varar essas barreiras Que é um dano em área Que a gente consegue Finalizar facilmente Vários adversários Sem falar da ultimate dele Que é muito, muito forte Então ele tem aparecido bastante Nos rankings mais altos E também tem aparecido bastante Até mesmo em alguns campeonatos Se você quiser, né Ficar de olho Vai rolar esse fim de semana aí Um campeonato da Faceit Que é tipo como se fosse Uma mini final Indo em rumo A Copa do Mundo de Overwatch É nessa pegada Então você vai ver Muita comp maneira E as compas de Overwatch Tem variado bastante O que é muito bacana de ver Com muita mobilidade Porque é importante A gente ter um personagem, né Um tanque com mobilidade Pra acompanhar o time Nós temos o Wrecking Ball Que tem funcionado bastante Mas qual que é o problema Do Wrecking Ball? Ele demanda demais do jogador Pra realmente ser Um personagem que vai valer a pena Lembrando que agora Ele teve aí recentemente Umas mudanças nas suas habilidades Onde ele pode estabelecer um shield Voltar pros seus aliados E dar o shield pros seus aliados Isso é uma habilidade muito bacana Que dá pra você Tancar muito dano E ele também tem Uma facilidade De flanquear, né Obviamente vocês já sabem disso Né E também agora temos aquela habilidade De subir Olha que bacana Você consegue Retrair a bola Pra poder se posicionar E chegar em lugares Que anteriormente Você não conseguiria Porque bateria em algum lugar E aí agora você pode Basicamente retrair Pular Em cima Né Dos seus adversários E a ultimate dele Eu não sei se você viu Tá bem Bem bacana Porque você praticamente Sai morto dela agora Né Ela tem um knockback Muito bacana Lembrando que os tanks Né Tiveram um buff Então eles não pulam tanto Dentro da ult dele Mas ele sai Você vai sair rebatendo Em todo mundo E aí agora Sobre os danos Eu vou começar aqui Com a Ashe Eu tenho visto a Ashe Funcionar muito bem Principalmente Por causa Da sua granada Que dá esse dano em área E isso é muito bom Né Tipo Você deixa muita gente ali Tendo que caçar cura Ou se proteger E você quebra O posicionamento Adversário com isso Além disso O Bob é um sexto jogador Né Pra quem Acha que não Mas o Bob É sim Um sexto jogador Né Com o Bob Você consegue Causar muito dano Segurar ponto Você força o time Adversário a ter que lidar Com aquilo Claro Muitas vezes é fácil Lidar com ele Porque a galera Ataca no precipício Ou tem uma Ana Ou tem alguma coisa Que é capaz de lidar Com ele com muita facilidade Mas num geral Na grande maioria das vezes Ele vai Trabalhar tranquilamente Com você Pra finalizar Até personagens Às vezes que você Não tá nem vendo Lembrando Que você ainda pode Ajudar ele a mirar No personagem que você quer Atirando No personagem Né Que você quer que ele Dê mais dano Ou finalize Então atirar em alguém Que está na linha de visão Do Bob É muito interessante Não deixem de fazer isso E lembre-se Ash que não acerta Granada Não é uma boa ash Tá A coruja nem solta um bom De mira Não tem problema Você não precisa ser Exatamente ótimo De mira Okzinho Pra bom Já tá Legal Mas o importante É não errar Essa granada Tá Tipo É isso aqui Que faz você carregar O Bob Tão rápido Já vi gente falando Nossa Agora eu joguei Contra uma ash Quase toda hora O tempo todo Porque não erra a granada Então quanto mais granada Você acertar Muito melhor Vai ser pra você Porque ela É parte da dinâmica Da personagem É só você ver Que o kit dela É extremamente simples Né É tipo Uma dozezinha Pra se afastar A mira secundária Aqui pra dar um dano Mais pesado E a granada Então A ult É como se fosse Uma habilidade Adicional dela Dessas habilidades básicas Que a gente tem Então por isso Que ela carrega tão rápido A gente tacou a granada Três vezes Ou duas Nem contei E já tamo ali Né Indo pros 47% E 48% Então lembre-se disso A gente precisa Acertar essa granadinha Aqui no máximo De jogadores Possível Pra poder ruxar Esse Bob Cassidy tá muito Muito bem Até agora Eu acho que ele é um dos danos Mais quebrados do jogo Inclusive eu tenho jogado Muito com ele Eu tenho melhorado Bastante a minha mira Com o Cassidy E O maior motivo Dele tá tão bem É essa Ganadinha chata dele Que ferra Com muitos personagens Do jogo Porque lembrando O Vroth é um jogo Com muita mobilidade Horizontal Vertical É muita gente Com mobilidade E essa granada É extremamente forte Tanto que eles vão mexer Se você não viu aí Meu vídeo anterior Falando sobre os próximos Buffs e nerfs Do Overwatch Eu já comentei Que a Blizzard Está de olho Nessa granada aqui E tão logo Nós teremos ela Modificada Vai ser uma mistura Da flashbang anterior Com detidos agora Vai ser um dano em área Em uma área menor Que explode Com uma distância E pega em mais de um jogador Pelo que deu a entender Então vamos ver Como isso vai funcionar Vamos ficar de olho Mas Querendo ou não O Cassidy sempre É um personagem Muito consistente Porque você consegue Causar uma grande Quantidade de dano Numa distância segura E a ultimate dele Deixa muito a desejar Como eles vão mexer Na flash E ele já está muito forte Não muito forte Mas eu acredito Que ele tem Muito espaço No Overwatch Justamente por esse Cancelamento De mobilidade Eles vão mexer Na ultimate do Cassidy Eu acredito Que essa mexida Vem por causa Da quantidade de vida Que foi aumentada E também Pela necessidade De ter um pouco Mais de impacto Quando a coisa acontece Porque geralmente Ou você luta Para fazer o mega combo Dele né Eu não sei se vocês conhecem Eu já postei vídeo Aqui no canal Sobre isso Porque você basicamente Descarrega Rola Descarrega Luta E descarrega Você tem três vezes Descarregada a arma E isso mata qualquer tanque Só para vocês entenderem Qualquer tanque Se você fizer isso Grudado no cara Qualquer tanque cai É muito dano E é muito rápido E na rolagem Você fica Totalmente invulnerável Então tipo O Cassidy Realmente está muito Muito forte Vamos ver o que eles vão fazer Com essa ultimate dele Eco Recentemente mexida Tem ali a sua ult Carregando extremamente rápido Que é muito bom Né Num geral Aí ó Já estamos Rapidinho ali carregando Agora Qual é o ponto Da Eco A versatilidade dela A capacidade Que ela tem De se adaptar Ah Coruja Mas se você tem uma Ashe E tem um Cassidy Jogando Vai matar ela muito fácil O quão fácil Uma Ashe E um Cassidy Bem jogado Ali vão pegar Sei lá Uma Sojourney Bem jogada Por exemplo Não é tão simples Mas pega Assim como a Sojourney Pode pegar os dois Porque o dano Acumulado da Sojourney É extremamente forte E aí a Eco É boa por causa disso Você não necessariamente Precisa Tá aqui voando O tempo todo Com ela Isso aqui não é uma necessidade A Eco pode fazer isso Somente pra se posicionar Né Você pode só se realocar Ou você pode jogar Junto do seu time Como se fosse uma Comp Brown Porque ela tem um Potencial de burst De dano muito forte Né Você pode simplesmente Deletar Os caras que estão Numa média A curta distância Principalmente Se a gente utilizar O combo dela Com o feixe Né Vamos botar um bicho Aqui com mais vida Botar um oriça Aqui Então tipo Se você tá numa Comp Brown Aqui tem um cara Com shield Na sua frente Você tá se protegendo Porque se você voar Você vai tomar hit De um cast De um ash Ou de qualquer outra coisa E aí você joga aqui Muito perto do seu time E você simplesmente Chega aqui ó Olha isso É muito dano Então tipo E você carrega A ultimate muito rápido E a ultimate dela Não preciso nem falar Né É extremamente forte A Coruja não acha A ultimate Da Eco Tão forte assim Então aí você precisa Rever Né A sua jogabilidade Porque a galera Fala assim Ah eu me transformo Mas Não unto Com a ult Do personagem Que eu me transformei Porque não dá tempo Eu morro antes E aí que vem A questão principal Disso aqui Nem sempre Você tá buscando A ultimate De quem você copiou As habilidades básicas Já vão fazer Uma diferença muito grande No jogo Porque parte da premissa Do Overwatch hoje É não ter dois personagens Repetidos dentro Da sua Par Do seu time Então se você tem Uma Eco Por exemplo Que se transforma Numa rainha E usa o shout Você já protegeu O seu time inteiro Deu bônus de velocidade Deu vida extra E cara Isso é muita coisa No Overwatch Né Então tipo Você ainda vai dar um dano em área O dano ainda de perto É tão pesado quanto o teu Né E como a rainha tá no meta Eu botei ela por causa disso Então tipo Abrir um pouco a cabeça E pensar um pouco Além do que parece Né A galera tá muito acostumada A jogar com a Eco Tipo Ah vou voar E vou cair lentamente Aqui ó Atirando no amiguinho Tacando a bombinha É legal É legal Mas não é o foco Não é o ponto Tão importante pra ela Dá pra fazer Outras formas Né De playar aí com ela E aí só pra finalizar Aqui com a Eco Claro que todos esses personagens Têm ali o seu ponto negativo É a baixa mobilidade Do Cassidy É A falta de recursos Da Ashe Ela não tem tanto recurso Assim por exemplo Como uma Eco Então todos tem ali O seu a quem né A Eco no caso É o Hitbox O Hitbox da Eco É um pouco zoado Mas compensa totalmente Você se movimentar com ela Então tipo Tem gente vindo pra cima de você Você pode simplesmente Dar o dash pro lado Essa mobilidade vai te ajudar A se proteger E se realocar O que é a parte mais importante Né Da Eco Como eu falei Ela é extremamente versátil E isso vai te dar Uma grande vantagem Aí no jogo Agora sobre o suporte Eu vou começar com a Ana Porque se a gente tem Uma rainha Bombando muito no meta Obviamente que uma Ana Vai brilhar Qualquer impedimento De cura Contra uma rainha É extremamente forte Claro que você vai ter Que fazer leitura de jogo Porque nós temos a Kiriko Né Que também vai entrar Aqui nessa minha lista De personagens Que estão muito fortes Tipo mais fortes Talvez do que deveria Ou tão fortes Nesse meta Que realmente tá valendo a pena Você rushar com eles Numa ranqueada Mas vamos lá A Ana Né Eu já cansei de falar Isso aqui no canal A Ana É um suporte Extremamente completo Você tem ali A redução A redução não O cancelamento da cura Você tem o dano Você tem um dardo Que pode cancelar o ultimate Pode tirar um cara da fight Tirar um personagem da fight No overwatch É algo extremamente poderoso Porque o trabalho em equipe Em overwatch É o ponto principal Não é tipo Um CS Que você dá um tiro em alguém O cara cai Mas o outro pode vir E matar cinco Não dá pra fazer isso No overwatch Tão facilmente Então por isso Que tirar um Só do overwatch Com um dardo Ou um dano letal É tão forte E aí temos que ficar atento A isso aí no jogo Depois dela Nós vamos para o Baptiste Baptiste também É um suporte Extremamente completo Ele quase sempre Tá nas minhas listas De personagens Extremamente fortes Em determinados metas No meta atual O Baptiste Tem funcionado muito bem Principalmente Pela mobilidade dele Ele pode se realocar E se posicionar De forma estratégica Pra poder curar Ou causar dano Lembrando que o Baptiste Causa muito dano A galera se esquece disso O potencial de dano Do Baptiste É extremamente alto Não é porque eu tô aqui Numa área controlada Que parece extremamente forte É forte mesmo Tipo A ideia dele É ser um suporte Que dá dano E cura Tá vendo Eu posso dar tiro E curar Isso é extremamente forte Pra um suporte Diferente da Ana Que ou cura Ou dá dano Diferente da Mercy Que ou cura Ou dá dano Ou do próprio Life River Que é um botzinho de cura Mas ou ele faz um Ou ele faz o outro Aqui nós temos o Baptiste Fazendo os dois Ao mesmo tempo Assim como Uma Kiriko Além disso A Ultimate dele É extremamente versátil Porque você pode colocar Em lugares Específicos Pra ganhar vantagem Então tipo Não é obrigatório Ter uma área livre Ou sei lá Um lugar que não tenha caixa Tipo Você põe ela em qualquer canto Você pode colocar Só metade dela Aqui assim ó Pra fazer tipo Um daninho extra E lembrando Que ela potencializa A cura também Ela potencializa Os projéteis Que passam por ela Então independente Se é cura Ou dano É muito forte E aí por isso Acho que um dos grandes erros De quem joga com o Baptiste Coloca também Só pra dar dano As vezes o seu time Engajou Tá lá no meio da treta E você tá longe E aí é a hora Que você põe a sua ult Na sua frente E taca ali e cura É isso Lembrando que Pra mim A habilidade mais forte Do Baptiste É o seu Shift Que ele basicamente Traz alguém de volta à vida É uma cura instantânea E muito alta Então pra mim É um dos maiores motivos De ele estar aqui Claro que a imortalidade dele É muito roubada E tudo mais Que é quase uma ult Inclusive Isso não vem nem em discussão Mas no geral Pra mim A habilidade que ele pode usar A cada 15 segundos Que cura todo mundo Instantaneamente É muito roubada Eu acho uma habilidade Extremamente poderosa Porque os outros suportes Fazem isso Com muito menos velocidade Talvez quem faça isso Tão rápido quanto ele Acredito que talvez A Moira Porque ela cura em área E a cura dela é acelerada E tal Mas não Tem o Lúcio que cura em área Tem a Brigitte que cura em área Mas é uma cura mais slow Então tipo Essa cura instantânea dele aqui É absurda E aí por fim Falei muito dela aqui A Kiriko Acredito que a Kiriko Vai ser difícil A Kiriko pra mim É tipo o Genji dos suportes É um boneco Que vai estar sempre por aí Uma hora Uma hora ela vai estar no topo Uma hora ela vai estar um pouquinho abaixo Mas está sempre por aí Porque ela tem um grande potencial de dano Você só precisa obviamente Saber jogar com o Projético Mas Além disso Ela chega rápido Pra salvar os aliados E isso aqui não tem Ninguém que faça isso aqui Tipo Isso é muito forte No Rush Você pode literalmente Virar Pegar um ponto Com isso aqui Por exemplo Seu tanque está batendo 2x1 Mas não tem ninguém perto A distância que tu se aproxima Isso pode ser a diferença De bater 2x2 E virar e entregar a carga O que acontece Muitas vezes E isso É muito forte Sacou? Então tipo Só isso aqui já é suficiente Pra colocar ela Como um dos personagens Mais fortes do jogo Claro que você precisa Saber jogar com ela E uma coisa que eu falei Com o Maptiste É que você pode atacar Enquanto cura Tipo Você taca As 5 As 5 Ofunda de cura E depois ele taca Uma shurikenzinha aqui Você carrega Obviamente E aí você taca Shuriken Shuriken não é kunai Tá vendo? Então tipo Você não precisa Ser um ou outro E eu acho que era uma coisa Que poderia acontecer Com o Life River Uma dar dano A outra dar cura Mas ele poder fazer as duas Assim eu acho que seria interessante Coisa que a Moira Também não faz e poderia Mas eu acho que a Moira No caso ficaria bem roubado Eu acho que no caso Do Life River Dava pra maneirar ali E equilibrar as coisas Diminuir um pouco a cura Diminuir um pouco o dano E manter os dois Funcionando simultaneamente E não preciso falar Do seu E Que requer obviamente Time Você tem que saber Como usar isso Não é mais igual Era quando lançou Que você tacava E podia esperar uma eternidade E salvava todo mundo Mas A ultimate dela ainda é Uma das coisas mais idiotas Desse jogo Porque não tem condição Isso aqui Né Tipo Todo mundo fica idiota Dentro da saúde O Bastion O Soldier O Reun O Baptiste fica idiota Dentro da saúde Não tem condição A velocidade que ela cura A velocidade que ela dá dano Ela mesmo fica idiota Dentro da saúde É uma das UTs mais idiotas Do jogo Desde que lançou Eu falo isso Então pra mim Ela é um personagem Que vai estar sempre aí Tipo um Genji Saca Tipo o pessoal Ah mas o Genji agora Tá fraco A UT dele não mata ninguém Talvez eu sei que não esteja sabendo Usar a ultimate dele Agora que as vidas Aumentaram um pouco Mas sim Ele não tá tão quebrado Como ele já foi não Mas ainda funciona Se você souber jogar Ele funciona Queridos Essa é a minha lista aí De personagens Que na minha visão Estão bem fortes Dentro do jogo Eu acredito que eles Funcionam além Dos demais Não quer dizer Que os outros Não sirvam Não funcionem Cada um tem a sua comp Cada um tem a sua estrutura De jogo Claro que dá pra você Montar time Que vai encaixar Sei lá O Lúcio O Lúcio sempre tá no meta É difícil você tirar Um Lúcio do meta Mas eu não acho Que ele ficou extremamente forte Ou extremamente ruim Ele tá ok Usa Em vários momentos Ele vai funcionar Mas eu acho que Tipo esses três Quase sempre vai ter um No time Desses três É mais ou menos Essa mensagem Que eu quero passar pra vocês Cada um desses três De cada role Basicamente a gente Sempre vai ter um deles Rodando por aí Então fica de olho Se você não souber Counterar eles Aqui no canal Com certeza tem vídeo Ensinando a counterar eles Se não tiver também É só me pedir Que a gente traz aí Pra te dar uma força Compartilha o vídeo Com seus amigos Comenta aqui embaixo E não esquece também De seguir o canal Que tem muita gente Que vê o vídeo E não segue o canal Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui